Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Freedom Unite. É galera o último Let's Play aí da série da Vila. Eu tô com a King Artlarge Sword com 1488 de ataque. Eu tenho menos 15 de afinidade com ela, mas isso não vai importar muito, eu já vou explicar porquê. Eu tô com o set do Rajang, galera, que é muito bom pra Great Sword. E com ele eu tenho esse Skill Focus, Art of Unshooting e Sharpness. A Focus é aquela que deixa eu carregar mais rápido o Shard, que é uma das que eu mais vou utilizar aí. Galera, vamos passar essa Quest aqui muito difícil. Atalus, Tigrex, Nagakugo e Rajang. Vocês podem ver que a Quest tem o nome do jogo, Monster Hunter. É uma Quest que só libera depois que você termina todas as outras, até o Acanthor. É uma Quest muito difícil. Provavelmente eu vou demorar bastante nessa Quest, galera, mas eu vou ter que ir na calma mesmo. Porque se for com pressa aqui nessa Quest, vai dar errado, né? Todos os monstros que tem aqui, eles são muito fortes. Não sei por que eu tô indo pro lado da cama aqui, mas vambora. Vou te usar aqui o Power Seat. Eu não trouxe muito a Flash Bomb, porque eu vou usar uma estratégia um pouco diferente, né? Tá com a Flash Bomb e vamo, vamo, vamo. Beleza, chegamos no Ratalus. Agora, galera... Aí, beleza, eu tenho uma chance já. A ideia aqui é só dar o Shard de Level 3 aqui na cabeça dele, né? O que é que a gente tem que... Opa! Vamos com muita calma nessa Quest. Ó, parou de novo. Eu não vou poder dar o Level 3 de novo, vou dar um Level 1 aqui mesmo, ó. Tá vendo? A gente tem que ter... Opa, acho que aqui dá pra dar um Level 2, deixa eu ver. 1, 2, 3... Beleza. Ai, já quebrou uma cara dele, ó. O Simon é muito forte, eu tô com o Archer of a Sheet, então... Ai, caramba, agora eu abusei. Olha o tanto de HP, galera. Olha o tanto de HP que esse Ratalus não rolou. Ele dá uma chancezinha ali, ó, mas... Olha lá, ó. Tá vendo? Ele mal terminou o Bop, ele correu. Se eu fosse, eu já estaria morto. Cuidado. Essa é uma Quest que vocês tem que tomar muito cuidado, galera. Agora deu certo. Beleza, tudo que eu quero é que ele faça isso, ó. Sai eu voando. Fistbol, beleza. Ah, tá. Eu só fui ver se eu não tinha usado o Might Seed, que às vezes eu esqueço. Olha lá, vamos carregar aqui o Level 3. Pega ele descendo já. Agora. É, não vai dar tempo. Se eu chegar nas costas dele com o tempo pra soltar um... Acho que agora dá. É, mas agora ele não cooperou, né? Se ele virar essa cabeça pro meu lado... Ei, pilantra. Essa narigadinha, galera, parece ser pouca, mas eu perderia meia vida. Essa narigadinha. Essa é uma Quest realmente que vai comprovar aí se você é um Hunter de verdade. E essa é uma Quest muito difícil. Ah, não. Olha lá, olha eu bobeando já. Meu Deus, olha o HP. Olha o tanto de vida que tirou, galera. Ó, eu vou usar aqui o Mega Potion ainda. Eu vou usar o Max Potion, mas... Dá pra usar dois Mega Potion aqui. Acho que dá tempo de dar um charge na cabeça ainda. Ah, droga. Ficou pro lado errado. Tá perdendo tempo aí na Quest, né? Aí, ó. Eu nem quis escrever ali no tempo certo. Vamos lá, galera. Vamos ter um pouquinho mais de calma. Beleza. Esse aqui vai ser um pouquinho mais rápido. Eu já tenho que dar o charge já. Um, dois, três... Cloud. Beleza. Rolo pra um lado. Opa. Beleza. Deixa ele ir embora. Opa, soltou só o vento. Significa que ele vai subir. Fica nessa distância mais ou menos. Afasta um pouquinho. Com muita calma. Pra não errar de novo. O game fez outra vez. Como eu falei, galera. Essa é uma Quest muito grande. Então eu quero economizar o máximo de tempo possível. Mas eu também quero ter muita paciência. Porque não adianta ir com tudo aqui, não. Como vocês viram, qualquer gopizinho aí já vai meia vida, né? A gente não pode bobear. Dois gopizinho que a gente tomar, a gente já morre. Acho que agora eu consigo. Ah, não. Não vai dar certo, não. Opa. Esperar ele fazer alguma coisa. Vou colocar o Fireball. Ótimo. Vou pegar essa distância aqui mais ou menos, ó. Três, quatro. Cloud. Toma. Opa. Não sei que ele ia gritar. Aí, soltou só o vento. Maravilha. Fica nessa distância aqui que eu sou a distância segura. Depois você volta um pouquinho pra trás e carrega o charge, ó. Assim que você vê a pontinha do rabo aparecendo ali. Fala pra um lado. Vai fora. Não fique aí lutando contra o ratalus no canto. Por isso que eu tô aqui voltado pro lado do centro, né? É, apareceu a pontinha do rabo. Agora acertei o pescoço. Foi exatamente a cabeça, por isso que não deu flint. Todo level 3 que eu acertar aí na cabeça vai dar flint, porque todo pega em crítico, né? Graças a minha skill aí, Art of Unchitting, né? Todo ataque que eu sacar a arma, galera, até esse charge aqui, ó, ele pega em crítico, viu? Eu ganho um, acho que 40% de damage, se eu não me engano. Aí, ó. Easy, né? Mas fácil porque a gente teve paciência. Como é uma quest que tem bastante monstros, eles dão o Mega Potion. Eu já tô até contando aqui, ó. Eu tava com 7, eu vou completar os 10 aqui de novo, galera. Bom, como vai demorar um pouquinho pro outro monstro aparecer, eu vou dar aquela aceleradinha básica pra gente economizar um pouco no vídeo. E já volto aí, galera, pro próximo monstro, que vai ser o Tigrex. Tá aí, galera, o Rathalos tá sumindo, o Tigrex tá vindo. Vamos lá, usar um Power Seed. Eu sei mais ou menos onde ele nasce. Vamos dar um charge aqui, vamos ver se eu consigo acertar a cabeça. É, não foi a cabeça, mas foi um dano. Opa, ele tá parado, dá pra dar mais um. Não vai sair como crítico agora, né? Porque eu tenho crítico negativo. Mas vai ser um dano muito grande também, né? Ainda compensa dar aquele charge ali. Bom, a estratégia com o Tigrex aqui eu também tenho que ter bastante. de paciência. Pegamos as Flash Bombs aqui, ali no cantinho. Opa. Um, dois, três. Uau, beleza. Vamos tirar a arma. Por enquanto o Tigrex tá molão, né? A gente tem que aproveitar. Um, dois, três, quatro. Uau. Olha lá, ó. Pega com crítico, pega muito dano, né? Ele já dá flint instantâneo aí nele. O problema é que esse Tigrex aqui, ele é um pouquinho diferente. Até do Rank G, não sei porquê, galera. Acho que é porque essa coisa que é feita pra ser difícil mesmo, né? Vamos ver. Olha lá. Sabia? Parece que ele sabe. Ele, ele... Eu dou um azar com o Tigrex, porque ele sempre dá essa bocadinha aí depois, ó. Como a gente tá falando de Tigrex, não vamos obviar com a vida baixa, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Aí, agora ele fez certo. Se ele fizer isso, eu consigo dar um hit nele, né? Ah, agora eu fico muito pra dentro. Mas ele não... Ele costuma não cooperar. Bora, Tigrex. Não, 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 não. Eu pensei que ele ia correr. Agora ele correu, ó. Olha a minha estamina, galera. A estamina foi toda embora agora. Espera uma chance aqui pra eu usar o fone de brinque. Bom, essa vai ser quest de paciência, né, galera? Eu vou ter que ter paciência mesmo. Não adianta eu dar um golpe nele e tomar outro, porque o golpe dele vai muita vida também. Às vezes a vontade... Eu até pensei em acelerar a vida nessas partes, mas... Opa, acertei em cheio. Maravilha. Você viu que não dava pra me soltar um level 3, eu soltei um level 2 mesmo, né? Como ele sai aí com Archer of Unchitting, né? Sai como crítico. Ele dá um belo dano. 1, 2, 3, 4... Aí, ó. Eventualmente a gente tem uma chance. É só ter paciência. Se você soltar mais um... Esse não vai dar, não. Soltei antes, porque... Com certeza ele ia me acertar ali, se eu demorasse muito. Beleza. O grito dele não vai muito longe, né? Preparar a Flash Bomb aqui. Na verdade, galera, eu tô utilizando a Flash Bomb mais pra passar o tempo. Pra ele se acalmar. E quando ele tá bravo assim, a gente não consegue acertar quase nada, né? Ele vai ficar correndo assim e ele vai parar. Ah, eu consegui ainda, ó. Agora, mas foi na sorte. Ai, caramba. Quase. Tem que tomar muito cuidado, ó. Espera ele se acalmar um pouco. Ah, meu filho, se acalma. Ah, ele fica nesse ataque muito rápido aí. É bem complicado aí a gente chegar pra atacar ele, né? Opa, virou a Terceira. Acho que agora eu consigo. Tô bem próximo aqui dele. Um, dois... É, não acertei na cabeça. Tomei. Nossa, que pilantra. Como eu falei, ó. Se eu estivesse bobeando ali, eu teria sido finalizado agora. Beleza. Não vou ali no canto. Vamos esperar um pouquinho. Beleza. Eu já vou correndo aqui. Ah, eu já fico no ângulo, mais ou menos, que ele vai parar no terceiro. Agora eu vou acertar um ataque nele aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza. Pegou na asa. O importante é que a gente deu bastante dano. Mesmo que não foi na cabeça ali, o ataque é muito forte. Opa. Vou aproveitar essa chance. Esse ataque seria muito bom pra mim se eu passei dano. Mas a máquina não vai cooperar sempre, né? Então agora vai, hein? Um, dois... Ah, droga. Não, acerta o rabo. Acerta o rabo. Ah, ele levantou o rabo bem na hora, galera. Eu não acredito. Vou dar um sem... Sem o Archeracan cheat mesmo. Deu menos dano, mas... Pelo menos a gente confirmou ali um dano na cabeça dele, né? Vou chegar ele aqui. Ele tá bravo, né? Você pode ver ali na pata dele o sangue correndo ali, ó. O vermelho. Não, não, não. Nossa, dei sorte. Aí, mais uma estratégia que eu poderia utilizar contra esse golpe aí, ó. Não. É, não para, ó. Nossa, errei. É, pelo menos não para o meu golpe. Pensei que ia levar essa patada, mas arrisquei. Vou esperar aqui, ó, com um pouco de calma. Outra estratégia que eu poderia usar se eu tivesse... Opa. Se eu tivesse vaga de distância, galera, para esquivar mais longe. Seria bater na cabeça dele. Opa, aí, consegui. E rolar ali para as costas dele, né? Eu vou levar de distância e me levaria lá para trás dele, praticamente. Então, eu não me confundi todo aqui. Vamos ver se eu consigo dar... É, eu vou apanhar. Eu sabia. Esse golpe para bem ali. Ótimo. Ótimo. Fez o melhor golpe que eu poderia ter feito, porque as pedras já tinham passado. Eu já pude tirar a arma ali. Aí, já acalmou de novo. Um, dois, três, quatro... Go! Deu o tempo certinho, galera. Já estava começando a correr. Beleza. Pode agilitar aqui, não. Eu tomo aí, ó. Fica a foto. Acabou minhas flash bombs, né? Na verdade, eu só ia utilizar essa estratégia... Aí, isso que eu queria que ele ficasse fazendo, ó. Aí, dá para eu fazer um loop aqui, galera. Dá para eu dar uma na cabeça dele. É, morreu. Agora não tem loop nenhum, não. Mas o loop que eu falei é esse. Dá uma na cabeça dele. Ele vai dar aquele girinho. Você já esquiva para fora. Volta, dá uma na cabeça dele. Bom, beleza. Vamos lá. Vamos pegar aqui os carbs, galera. E se preparar para o próximo monstro. Eu vou dar aquela aceleradinha básica aqui. Tá aí, galera. O Tigrex começou a sumir. O Narga vai aparecer bem aqui na frente, ó. Achei que o Tigrex já sumiu. Você pode pegar esse ponto, galera. Pela parede ali, ó. Que parece que tem uma espécie de boca, né? Opa. Vamos tomar cuidado aqui. Vai, Narga. Pode. Vamos lá. Eu vou dois mesmo. Não, 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 não. O Sorge estava bem próximo. Ele tem que tomar muito cuidado se eu tomar essa perto do Narga. Nossa Senhora. Leva três. Se eu tomar aquela perto do Narga, galera. É Hit Kill. O Narga eu vou fazer a estratégia assim, ó. Vamos colocar aqui na Pitfall Trap. Lembrando que ele só cai na Pitfall Trap quando ele está nervoso, né? Nossa, foi rápido, hein, Narga. É, só não consegui ficar na frente, infelizmente. A Salsa dele atrapalha bastante. Então não vai deixar. Não vou ficar tentando. Se não, eu vou perder aí os Hit. Beleza. Um, dois. Acho que dá pra dar mais um. Um, dois, três. Beleza. Agora a gente espera ele subir. Já subiu. Corre aqui na frente. Vamos dar um Charge do lado de cara. É, acabei ficando nas costas de qualquer jeito. É, senti não. Quatro Charge Level 3 aí também, né? Ah, mano. O golpe saiu antes do movimento ali. Não, não, não. Ai, cara. Eu vou acabar morrendo. Eu vacilei, galera. Pera aí. Muita calma. Não quero morrer com o Narga. Beleza. Dá tempo aqui, hein? Vamos usar o Max Potion. Tem que guardar o próximo pro Hajang, né? O Hajang é um dos que mais consegue matar aí com um Hit só, né? Vou ter que tomar um cuidado. Opa. Não, eu sei que não vai pegar, então já. Se continuar assim, tá bom. Vamos lá. Se você queria dar uma bobeada ali, a gente aproveita e já combina outra Trap. Pegou ali o nível 2, mesmo que ele subindo. Opa. Ai, droga. Eu pensei que ele ia parar no 2. Esqueci que ele faz 3 vezes aqui, galera. Tem algumas vezes eu acho que ele para no 2. Cuidado aqui. 1, 2. Beleza. Conseguimos pegar um nível 2 ali, pelo menos. Narga. Um dos golpes que você tem que tomar mais cuidado é o... Pera aí, galera. Tomou na cabeça. Essa é a rabada dele, galera. Eu tenho Slam. Não essa daí, né? Aquela que ele pula de costas. Aqui pode ter um Hit Kill. Na verdade, dependendo do lugar que tiver aquela rabada. Você pode tomar um Hit só e morrer. 1, 2, 3, 4... É, resolvi não... Não esperar por... Vamos lá, vamos lá. Hit Kill Track. Resolvi não esperar ele ir para o nível 3, galera. Porque ele ia fugir, né? Se ele ficar esperando... Nossa, eu não pensei que ia se acertar. Sai, Narga. Sai, Narga. Sai, Narga. Opa. Sai daí. Sai daí, rapaz. Ah, você queria cair direto na Trap. Quando não caiu, vamos... Puxar o HP. Usei como isso, só para ele querer me atacar ali. 3. Beleza. Sai, volta. Para pegar aí o... Archer of Unchitting, né? É, passei pelas costas sem querer. Não é aqui mesmo. O importante é dar um dano aqui, né? Acho que agora vai pegar bem na cabeça. 1, 2, 3... Nossa, certinho. Vou defender o Grita aqui. Sai na calma, sai na calma. Narga, ele tem pouca vida. É bem provável que ele esteja mais morrendo aí. Fiquei na dúvida se ia pegar ou não. Resolvi... Polar. Não, não, não. Mano. Nossa, quanta... Olha o quanto de vida, galera. Se eu estivesse um pouquinho mais à frente ali e tomasse esse golpe, ia ser um hitkill. Ele não quer deixar o hitkill HP, ó. Vai ficar na pressão. É, por sorte esse golpe aí demora uma eternidade para se recuperar. Eu vou encher minha vida toda aqui se eu vacinar. Recuperar aqui. Paciência. Vou combinar mais um... O que eu estou fazendo aqui? Quase despertei um item, galera. Sai fora. Beleza, agora está certo. Nada disso. Dá um nível 2 aqui. 1, 2... Está bom. Está ótimo. Melhor do que não dar dano nenhum, né? Preparar a pitfall trap. Ele fica nervoso. Bem capaz que ele já morra, galera. 1, 2... Acho que agora é nível 3, certinho. Vou na asa, mas já ficou nervoso, já. Já vou colocar a trap, já. Não acerta não, não acerta não. Não vai ser não. Fica parada aí. É, não... Não foi que... Opa, aproveitar aqui. Na verdade, eu acho que eu vou explodir ele dessa vez, galera. Eu estava pensando em guardar esse para o Rajang, mas o Rajang ele dá muito... Opa, maravilha. O Rajang dá pouquíssimas chances aí da gente explodir ele. Então vamos explodir o Narda. Eu esqueci item para combinar os barrios, né? Para fazer mais barril mais. Mas não tem problema não. Vamos lá. Agora eu vou dar um charge aqui. 1, 2... Eu acho que... É... Calculei certinho o tempo, ó. Sei que não ia dar tempo para o nível 3. Agora dá o mesmo nível 3. Opa! Morreu! Morreu pelo rabo. Nível 3 ali no rabo. Tá aí, galera. Agora é a finale, né? O gran finale aí. Vamos dar aquela aceleradinha e encarar aí o Rajang. Vamos ver aí no que vai dar, galera. Tá aí, galera. O Nagakuga sumindo. Vamos encarar aí o nosso último inimigo aqui, o Rajang. Esse bicho bruto do caramba. Meu almoço favorito aí do... 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 Do United, né? Olha lá. Por sorte, isso aí não dá dano, né? Só afasta a gente. Não vão no canto com o Rajang. Só isso que eu falo. Não vão no canto. Beleza. Olha, tem uma chance aqui de... Não, não faz isso não, Rajang. Não. Não. Ah, caramba. Tá, galera. Vamos começar com a estratégia dele. Sempre corram para o lado esquerdo, assim, como eu estou fazendo. Não pensem em correr para o lado direito. Ai, caramba. Qualquer Rajang. Porque ele tem um ataque instantâneo que ele dá e ele vai exatamente para o lado direito nessa distância. Fiquei mais ou menos nessa distância dele, ó. Aí, virou Super Saiyajin. Tem uma trap aqui. Vou utilizar aqui. Ixi, eu acho que eu vou apanhar, hein? Sai, 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 sai. Mano. Ah, que sorte que eu dei. Acabei me jogando ali. Eu vou perder um hit mesmo. Beleza. Aí, consegui um só. Mas um só na cabeça já compensa, né? Agora, a gente vai ter que fazer uma estratégia bem cadenciada aqui, galera. Bem com calma mesmo. Esse golpe dele aí, se eu não me engano, me dá um hit kill. Eu não tenho certeza porque eu estou armado lá com ele. Resistência a thunder, né? Mas o golpe é muito forte. Mesmo você com resistência a thunder, vai tomar muito dano aí ou tomar um hit kill. Tem um golpe dele aí que eu tenho certeza, que é um hit kill, né? Bom, um é se você estiver embaixo dele. Nossa, eu guardei sorte. Se você estiver embaixo dele, quando ele der esse giro aí, ó. Que ele acabou de dar. Tem um lugar também desse socão aí, que se você toma, é um hit kill, né? Opa. E tem a bolinha, galera. Que ele pula lá pra cima, lá. E também é um hit kill se pegar. Depende aí da armadura que você tiver, né? Se tiver skill guts, você sobrevive. Não, 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 não. Esse ataque aí, ó. Esse é o hit kill. Bom, ele já ficou calmo. Vou dar aqui sempre pro lado esquerdo. Olha lá, tá vendo? Ele dá a primeira jogadinha ali pra direita. Se a gente tiver ali, a gente toma. Vamos lá. Vamos esperar um pouco. Caramba, querido. Dá uma chance aí, velho. Vamos ver se eu consigo dar um shard aqui. É. Rajang tá igual ao Blan Gong, cara. Vamos lá. Um, dois. Ah, não acredito, Rajang. Você tá de brincadeira comigo. É. Eu vi que esse Rajang está trollando. Vou dar um hit só, ó. Pelo menos pego um hit crítico. Agora vamos dar um nível 1 mesmo. Porque aí não dá tempo dele fugir. Esperar ele daí ser socado. No final ele dá um... A gente tem que manter a distância. No final ele dá um soco no chão. Aquele soco dá efeito de terremoto. Dá um tremor, né? Olha lá. Olha lá. Dá um soco no chão e dá... Ah, caramba. Virou Blan Gong agora? Bom, não vou lá no campo. Vou me preparar aqui enquanto ele tá... Soltando esse laser dele ali, né? O Kamehameha. Beleza. Vem cá, Rajang. Vem pra lá, bem pro meio, vem. Bom, beleza. Já recuperei aqui o que eu tinha que recuperar. Olha lá. Vamos tomar o primeiro setup. Esse também... Esse não é um hit kill, mas... É muito forte, né? Todo golpe do Rajang é forte. Olha lá. Acho que todo golpe de todo monstro aqui, né? Nossa, errei ali por pouquíssimo. Para de pular. Mano, tá parecendo o Blan Gong, velho. Beleza. Ah, ainda tem que esperar, ó. Mano! Nossa Senhora. Agora eu tive que me concentrar aqui, galera. Eu vi que eu podia ter acertado. É assim, Rajang. Ele não tá cooperando muito. Ele não tá cooperando muito. Vamos sair fora. Não. Vamos ficar no canto. Vamos voltar pro meio aqui. Não quero encarar ele no canto. É muito arriscado, galera. A estratégia dele, quando você tá no canto, parece que muda. Ele acaba te finalizando. Ah, caralho. Mas eu consegui defender. Não sei se eu consegui downcharge no nível... Não, não carregou nem o nível 1 ali, pelo que eu vi. Agora carregou o nível 1. Beleza. Vamos ver se ele continua cooperando. Acho que não, né? Não. Nem um pouco. Olha o dano que isso dá, galera. Isso é louco. Tomar muito cuidado. Ah, não. Então encher a vida quando tiver certeza de que ele não vai atacar. Senão você pode morrer, né? Vou jogar aqui mais pro meio. Vem pra cá, Rajang. Vem mais pro meio, vem. Isso. Agora dá uma chance, vai. Opa. Aí, nossa chance. Aí, ó. Tem que bater bem atrás dele ali, senão a gente toma esse move. Dependendo do ângulo ali, é um hit kill, né? A gente vê que Rajang não é um monstro muito simples, né? Ah, olha lá. Uma chancezinha que ele tem, ele acerta a gente. Que coisa da mãe. Olha lá, ó. Se eu fosse pra direita, eu ia tomar esse golpe já. Achei a vida aqui. Essa coisa está sendo bem demorada, galera. Porque o Rajang, ele não está cooperando nem um pouco, né? Mas eu vou falar. Nossa senhora. Só acho que eu estava invencível. Ixi, acho que eu usei na hora errada. É, usei na hora errada. Perdendo um pouquinho a paciência, galera. Não pode perder a paciência. Estamos falando de um Rajang aqui, né? Tem que ter muita calma. Beleza. Beleza. Vamos embora. Vamos lá. Achei ele dar o último soco no chão, ó. Ficou um pouquinho distante. Já chega e pronto. Beleza. Ficou bravo. Às vezes é até bom ele ficar bravo. Porque ele fica soltando mais aquele raio, né? E eu consigo dar um nível 2, um nível 3. Quando ele solta o raio. Vamos ver que só porque eu estou falando, ele não vai fazer nada. Nossa senhora. Passei a espada justamente onde ele levantou ali. Não deu pra acertar, foi nada. Mano, filho. Que bom chance aí, vai. Boa. Não, não, não. Mano. Como eu falei, um hit kill. Vocês viram que o Rajang precisa de uma chancezinha, galera. Ele deu um pulo pra trás. Eu não imaginei que ele ia fazer isso. Eu fui pra cima, né? Impaciente. Tomei uma só. Mereci essa morte aí, galera. Merecida. Estou falando pra vocês que é pra ter calma. E eu mesmo não tive calma ali, né? Paguei o preço, né? Bom, vamos lá. Eu já imaginava que essa quest não ia passar sem pelo menos uma morte. Porque é realmente muito difícil, né? Mas foi uma morte de bobeira aí, né? Mas vamos lá. Falei que eu vim preparado. Não vou arriscar da charge nenhuma aqui, não. Vou apertar, vou apertar. Sentiu ali, hein? Drop rápido. Nossa, sentiu de novo. É geralmente assim mesmo. Sai fora. A máquina, ela finaliza a gente quando ela já tá só o pó, né? Fica da mãe. Uma mudança ali que ele fez ali na estratégia dele. Eu me dei mal. Mas vamos lá. Tá calma ainda. Vamos colocar uma bombinha aqui. Não vai fazer nada, né? Então eu vou dar uma na cara dele aqui. Não, 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 não. Sai fora desse grito. Sai fora. Tem uma galera que consegue dar o charge nesses ataques dele aí, né? Tipo, quando ele vai virar assim pra olhar. Eu não tenho essa... Ó, de novo não. Sai fora. Dessa vez eu tô esperto nesse golpe. Né? Ele vai tentar de novo, com certeza. Ele me finalizou uma vez esse golpe, galera. Pode ser que ele vai tentar outras vezes. Cuidado aqui. Não, não, não. Olha lá. Vai ele de novo, ó. Deve estar quase morrendo esse Rajang já, galera. Ele ficou nervoso muito rápido ali. Vocês viram que antes eu dava mais hits. Opa. Quando ele... Nesse golpe fica parado lá, significa que ele vai voltar, né? Eu fico sempre de olho nele. Vai lá, Rajang. Coopera aí, filhão. Parece que a gente consegue acertar um hit aqui. Eu acho que ele pensou a mesma coisa, né? A gente consegue acertar um hit nesse Hunter aí. Nossa, muita calma. Vou passar direto. Beleza. Beleza. Se acalmou, finalmente. Opa. Ah, ele deu mais lento, mas dá pra dar um nível 1 aqui, pelo menos. Beleza. Achei a build aqui, né, galera? Estamos falando de um Rajang aí. Opa. Se eu conseguir acertar o segundo hit ali, ele saiu fora. Mas realmente eu tô achando que ele tá quase morrendo, porque ele tá... Não, 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 não. Bora. Vamos lá. Vamos dar um ataque na cabeça dele. Vem pra cá, Rajang. Beleza. Tá na hora de morrer já, né? Ah, agora vamos acertar aqui um nível 2. Nossa, errei até o nível 1 agora. Um, dois... Tá aí. Finalmente, finalizamos o Rajang. Realmente eu já tava quase morrendo quando ele me matou ali, né? Por um vacilo, galera. Isso fica de lição, né? Que foi um pouquinho afobado em qualquer uma dessas quests. Vai acabar acontecendo isso mesmo. É até normal morrer nessa quest aqui, mas tá tranquilo. Conseguimos aí, finalmente, finalizamos aí a última quest da vila, galera. Lembrando que eu demorei muito pra fazer essa quest, né? Que eu tava farmando aí bastante e fazendo os vídeos do Tri e do Portable Church. Mas resolvi aí vir finalizar essa última quest aí pra gente fechar com chave de ouro aí, né? A vila do Monster Hunter Free the United. Lembrando que esse Monster Hunter continua, né? E eu acho que vai ficar por muito tempo aí sendo o meu favorito. É um dos Monster Hunter mais difíceis, né? Essa quest aqui nem se compara com a quest final do 3 Ultimate e do Portable Church, né? Já a do 4 Ultimate é um pouquinho mais difícil do que esses outros, mas eu acho que ainda não chega perto dessa. E aqui é um jogo de paciência, né? Tem que ter muita paciência, galera. Vou bater palma aqui. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo do Monster Hunter Free the United, da série completa. É isso, pessoal. Nos vemos em outros Monster Hunters aí, né? Falou! Fui!